Um marinheiro me contou que a boa brisa lhe soprou Que vem aí bom tempo O pescador me confirmou que o passarinho lhe cantou Que vem aí bom tempo Dô duro toda semana se não pergunte a Joana Que não me deixa mentir Mas finalmente é domingo naturalmente Me fingo e eu vou me espalhar por aí No compasso do samba eu disfarço cansaço Joana debaixo do braço carregadinha de amor Vou que vou pela estrada que dá numa caia dourada Que dá num tal de fazer nada como a natureza mandou Vou satisfeito, alegria batendo no peito Radinho contando direito a vitória do meu tricolor Vou que vou lá no alto O sol quente me leva no salto Pro lado contrário Do asfalto Pro lado contrário Da dor Eu vou lá no alto